Galera, nesse vídeo eu trago para vocês a última atualização até o momento da Shade Launcher, beleza? Uma launcher aí que vai rodar muito bem em qualquer smartphone, sempre falo isso aqui nos vídeos, né? Recomendo essa launcher para todo mundo, essa tecnologia é uma versão da Play Store, tá? É uma build aí que o desenvolvedor sempre solta lá no grupo do Telegram, tá bom? Porém, cara, eu estou estranhando porque todo dia, todo santo dia tinha várias atualizações, tinha umas 20 atualizações todo dia Óbvio, não são atualizações assim, são builds, né? Ele faz uma modificaçãozinha aqui, uma modificaçãozinha ali E aí ele solta o APK, né? Então juntando, sei lá, todos os APKs do dia, né? Aí daria uma atualização, mas tipo, já faz muito tempo, cara, já deve fazer mais de uma semana que ele não... Ele não solta a atualização E essa daqui foi a última versão, não trouxe ela para o canal ainda Aqui em configuração a gente consegue ver a versão, ó No caso, ele põe a versão como sendo a data, né? Do dia Então dia 19 do 6 foi o último dia que ele trouxe A gente está, o quê? No dia 28 já tem 9 dias que ele não traz Mas estou estranhando essa situação, mas enfim, eu acho que muita gente gosta, beleza? Simples, não tem muita modificação, vamos voltar aqui para as configurações Ó, pontos de notificação, essas quatro primeiras configurações Está presente a partir do Android Oreo, né? Incluindo essa daqui, alterar a forma do ícone Infelizmente eu estou usando um Xiaomi, um Pocophone, então eu posso alterar aqui a forma do ícone Que ele vai permanecer quadrado, então nem adianta muito Apenas na nova launch eu consigo mudar, não sei como, porque, né? Só na nova launch, mas enfim Tema, tem vários temas aqui, pôr do sol e tal, ó, vocês veem que ficou tudo laranja Ó, fica bem bonito, destaca bastante, ó, a drawer de apps Consegue modificar também o pacote de ícones Estou usando o Pixly, beleza? Sempre perguntam Dá para você colocar o widget de pesquisa, tá? Isso aqui é na barra de Docs, tá bom? Ó, aqui, ó Na barra de Docs, não fica, tipo, cara, fica um Pixel Launcher, mas Deixa eu demonstrar aqui para vocês, ó Vocês estão vendo que não dá para, tipo, pôr o aplicativo na Docs É, fica só a barra mesmo, então não fica como uma Pixel Launcher, mas Fica bem parecido, eu achei que ficou legal isso aqui na Na barra, beleza? Divisão de grelha, tá bom? Isso aqui é 4x4, 5x5, né? Ah, transição de desvanecimento, isso aqui é uma função muito legal Para mim é a melhor função que tem nesse, nessa, nessa Launcher aqui Ele meio que acelera, ele muda a transição por uma transição bem mais rápida, tá bom? Isso pode até acelerar aí o seu smartphone, tá bom? Com a transição você vai perceber que vai ficar um pouco mais rápido, tá bom? A melhor função, na minha opinião Que devia ter essa opção em todas as Launcher, tá? Mas, enfim Fornecedor do Feed, né? Que é o Feed do Google Você pode marcar aí o Google Resumo inteligente, que é o widgetzinho que imita o at-glance, né? Do Google Porém, é modificado pelo desenvolvedor Que eu acho bem interessante Quando chegar alguma notificação, ele marca lá É bem, bem da hora mesmo Mas, enfim Eu vou deixar o link dessa última atualização para vocês Aí na descrição Me contem como tá o consumo de bateria, tá bom? Porque a versão que tá na Play Store, cara O consumo já tá alto Não sei porquê As versões anteriores, né? A versão que tá na Google Play São versões perfeitas, cara A Launcher tá rodando um liso, liso Consumo de bateria lá embaixo Então Depois que ele lançou essa Launcher na Play Store Eu não sei o que aconteceu, velho Que o consumo de bateria aumentou Mas, essa versão aqui é a nova, a mais nova E não tá na Play Store, beleza? Então me contem aí como tá o consumo dela Enfim, é uma das melhores Launchers Recomendo muito Tá bom? Se você quer uma Launcher que não tem personalização Vai de cheio de Launcher, tá bom? Ou então a Rootless Launcher, né? Que também é do mesmo desenvolvedor que tá lá na Play Store Tá? Ela imita aí a Pixel 2 Launcher Enfim Vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo E fui!